Música E a lorão está no Lourdes Nhat Fulamne, Presidente de Comissão Executiva BTLAP, acompanha-se o diretor UM BTLAP, gestor de infraestrutura BTLAP Roquipa, coordenador BTLAP Município Bocal, nomas vogal BTLAP, presidente Anas IP, Ramutu Coadjunto Autoridade Município Bocal, administrador posto administrativo Qelecai, parte Segurança PNTL, Amupároco Qelecai, liderança comunitária no Comunidade Sira, lança projeto construção sistema fornecimento Bemoso Rua e a posto administrativo Qelecai Município Bocal. E a entrevista à Presidente de Comissão Executiva BTLAP Hateten, Ha foi lançamento ne reencatat durante Fulamne, Nelarang, Companhia Implementador, bele finaliza ona obra refere, atu nun ne comunidade Sira e Akelikai, bele acessu ona Babbemoso. Executivo BTLAP, Rússubaparti Hotu, atu na fatem apoia no coopera rodeag, durante implementação projeto físico e a terreno, nun ne Companhia Manangnai, bele finaliza obra ne, tu ir tepune be estabelece ona. Hoje, Ita lança projetos Rua, e a capital posto Qelecai, canaliza un DNA, o custo quase 700 luita, e espera, e pula ne, que tu ir tepune, laranja ne, e te ver completa on, se sistema, e para Ita ne Comunidade Sira, e a área posto, capital posto Qelecai, se la vela se suba, tu ir, garros, e tnei esperanza, e tnei ba, tnei 15. e tnei 15. s, Glecai Sira, e tnei 15. é tnei 15. e tnei 15. E posto, s, x suq, sire, s, s, a e tabele, e realiza, senessi n, tnei 15. Eu tenho esperança que eu vou fazer o serviço para o sucesso. Só que eu vejo o Timor-Leste mesmo com a vela. Também eu falo sempre com a Hanoi para comunidade de votos, autoridade de votos. Parceros também me envolvem, cooperam muito para eu ver o sucesso. Além disso, o sucesso eu vou fazer o sucesso. Eu vou fazer o sucesso e eu vou fazer o sucesso. Eu vou fazer o sucesso e eu vou fazer o sucesso. Vou para o outro lado e eu vou fazer o sucesso. Eu espero sempre positivo. E a Biba Né, adjunto, autoridade do município, no administrador posto-administrativo, que ele cai, até a ocidente do prontidão de coopera com a entidade roto até a segura implementação do projeto de fere, no subacompanhia implementadora, até o serviço com responsabilidade no Né, pela finalização do projeto de fere. A nossa instituição é o momento de estar com o debate ike meu nome é ponta de serviço e não vou ter que a favor do campo, acará, galagoa. Meu nome é representante do governo central, que éadar eu, assegura mecanismos, repito meu nome é que eu vou ter que a favor do povo e a relação ao representante do governo local, e não é pronta para a tua senhora, mas eu vou sair daqui, meu nome é, a tua senhora e a relação ao representante do governo local, a minha ponta para cooperar com a entidade de tudo, a que assegura qualquer que a política não fica mais no lugar central do fim, ele não vai nessa instituição de um direito apostado, ele vai dar uma maneira mais atenta, ele vai ter um plano de atrima, ele vai ter uma necessidade de povo e a minha ponta para ter muito conto assegura. E também, sim, a propriedade indené, a deputada de ato é um sucesso e a momento que implementa a comunidade europeia. Quando a gente vai fazer o projeto canaliza B e atento o governo, dar uma busca que a bala clara lá finaliza o acidente da reta sucesso, lá beneficia da comunidade cidadãnibé, a carga ato é um benefício da atividade de nós. Também, a carga ato é um sucesso de cidadãnibé, porque dele explica, introduz e criatividade, implementa a companhia cidadãnibé, ato é um sucesso de cidadãnibé, a ato é um sucesso de cidadãnibé, a atividade e acampo de serviço, a deputada de cidadãnibé, ou líderes comunitários, o sucesso de cidadãnibé, para a nossa entendida, da reta ato é um sucesso de cidadãnibé, implementa e após o administrativo que ele cai município Bocáune, Hamutucrua, projeto Ida executa a companhia Nauteto Fátima Unipessoal LDA, o total orçamento dolar americano Rihum Atos Lima Sanuluresinualu, Atos Lima Sanuluresinualu, Rocentavus Hat Nuluresinlima. Enquanto o projeto Ida selo implementa a companhia Zatono Unipessoal LDA, o custo Hamutuc dolar americano Rihum Atos Rua Hat Nuluresinhat, Atos Nen, Tolo Nulu, Rocentavus Tolo Nulu Resinida. Projeto Rua Nen, o duração tempo, fulang Nen, no B, NB se canaliza Maikele Cai, o sistema gravitação Além de Nen, sistema refer Se transforma ba sistema urbana Nen se instalamos Metro Contador ba uma caen Sira Projeto sistema B mostrua Nen Se beneficia ba população Sira e aquele cai vila Nó se fornecemos beba instituição Estado Sira, NB existe e aquele cai Tolo Nen Tolo Nen Tolo Nen Tolo Nen